Vídeo de Resident Evil 6 A gente teve acesso da New York Comic Con Depois da vinheta, assistiu o vídeo até o final, se inscreve no canal Roda E aí pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds Tá acontecendo a New York Comic Con E lá exibiram um vídeo onde mostra um pouquinho da trajetória da Alice Até chegar a moça em ação em Resident Evil 6 E o vídeo tá chegando aí na sequência Você vai assistir e curtir, compartilhar, se inscrever, clicar no sininho Pra receber notificação de quando tiver vídeo novo E até a próxima e tchau E já sabe, a gente tá de olho nesse filme, né? Eu sou o futuro Você só... Eu sou o futuro Eu sou o futuro E nós vamos morrer aqui Eu sou o futuro Eu sou o futuro Obrigado.